E aí, é isso aí, galerinha do YouTube. Eu sou o Drift Ferreira. Temporada Nadores do Mundo aqui. Bora lá. O Drift Ferreira. O Drift Ferreira vai melhorar um pouco, né? O Drift Ferreira também. Será que já tá bom? Parou travar, será? O Drift Ferreira é o Drift Ferreira. Teste grau-te. Olha lá. O Drift Ferreira. 2, 3 Bom meu pai, assim que se afirma aí rapaz Eu tô tão preocupado em fazer os nocaute Que eu tô mostrando aqui 4 5 Sim, pronto, vou pro nocaute e já resolvemos descobrir, agora vem o mais complicado, que é vencer a corrida, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok Rapaz, é esse carinha aqui Ainda mais por ir lá pra outra ação que ele começa Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar ele, galera Já fiz Ah, e no caso seria esse carro mesmo que eu tô correndo Doido pra jogar Não, vamos direto pro multiplayer Jogue qualquer corrida Vamos fazer, vai Faz mais uma Aí eu já completo essa minha Diário É isso aí, galerinha Vamos lá, vamos deixando aquele like moroto Viva do que não Bora lá Cadê ele aqui? 11 1 1 2 Não, 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 não 4 Pera aí, cara Pera aí, mano Enquanto só tá dando as missões de... Lá, já fizemos duas missões de... Lá, já fizemos duas missões de uma atacada só E aí, f... E aí, f... Tchau, tchau E aí, f... Arro? Tchau. Será que a gente consegue bater dois? A prata essa Ah, vamos ver Gente, custa Agora Competir agora Vamos lá, vamos começar agora, hein O carro que eu pego Saco Roger Ford É no X1 Parece que era X1 Tinha pegado Noob Equipe Brasil Sem classificação Uma volta X1 Bora lá Vamos 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 lá Tá, vamos continuar aqui, vou fazer o seguinte, vou gastar minha gasolina do Ford, infelizmente eu estou sem dinheiro para comprar as peças, mas já dá para deixar o Ford já dar um rala. Aí depois eu pego e jogo o H1, eita apelação! Não me salve de tudo um pouco! Não! Eu fiz merda! Vou ficar mais de alcance desse cara! Vou botar muito agora galera, para poder avançar o cara eu fiz a B mesmo que dá bosta, velho! Ah, safado! Eu sabia que você ia ter que terminar com isso! Para cair eu vou passar por fora! Vou passar pela rampa alta, dá um turbo, uma pirueta e termina a corrida! Aí! Duas! Vou passar pelo animal! Ah, é outra temporada que começou? Pô, sim. Tem. Olha, levei a última fila desse cabra da... Agora ele chega até quanto? É. Depois, agora a gente tá na base do X. Olha aqui. Foda, galera. É o seguinte. Foi a da turma. Tá com o carro bem fraquinho. Quem tem esses carros antigos aí não vai ter pique. Alguma taca na manga. Olha lá. Tá vendo o cara? Pra você ter uma ideia como que o cara tá no deslizinho. Ele tentou rodar. Sabendo que o meu carro, ele é bem mais resistente, cara. Mas que eu sou espertão. Então, eu ia ser mais difícil dele. Era mais fácil o carro dele explodir antes dele tentar terminar a volta. Foi. Fase que eu faço de novo, cara. Vamos lá. Vamos lá. a equipe do asfalto lá que eles pegam lá e joga, quem tá na hora ali, cai junto. Bora lá, mais uma. Vai deixar aí seus comentários no chat aí. O que vocês gostariam de ver aqui no canal também, a gente fazendo umas lives. O que eu fazia, não sei se pra quem acompanha o canal já faz algum tempo, lembra que eu fazia do asfalto 8. Eu fui jogar esses dias aqui, rapaz, o negócio tá tenso, hein. Rapaz, acostumei jogar o asfalto 9, fui jogar o 8, ele foi feio. Ah, a gente ainda tem gasolina, cabra da peste aqui. Vamos com 3 vitórias. 3 huínos. Ah, rapaz. Vai ficar interessante. Ah, rapaz. Ah, rapaz. A gente tem a ver. A CIDADE NO BRASIL E aí Ri, beleza cara? Seja bem-vindo à live. E aí galerinha, pra quem tá acompanhando a live aí ó, acompanha o canal do Richard aí ó. X Games, ela também faz lives. Logo, logo aí o Ri vai tá consertando esse pobreminha né Ri, do computador aí, já vai tá fazendo as transmissão viva aí do Asphalt 9 também. Cartoon TV. Ah, mudou Ri? E aí, conseguiu desbloquear os núcleos do seu PC cara? Não conseguiu, é só acessar lá no nosso canal aqui, 3Games. Lá, como acelerar o seu PC. Lá você vai ver, vai explicar do passo a passo como desbloquear os núcleos. E depois tem a outra parte ensinando como fazer... Vamos fazer o seu HD virar uma parte da sua memória RAM. Poder acelerar um pouco mais ainda. Vamos lá, estamos com 5 vitórias seguidas. Mais uma. 5, 4, 4, 4, 4 vitórias seguidas. Joguei uma com... Joguei uma com Mustang, com Dodger, 3 com essa, então são 4. Um... Ele dá uma turbinada e você acelera, é assim, ele dá uma ajuda para as memórias RAM não forçarem tanto e você fica com mais desempenho, entendeu? Vou dar uma piruitinha aqui, olha o carro do moleque, mano, tá acompanhando a Paranáue aqui, ó. Rapaz, já tá impressionado. Por alguns segundos me deu até um medinho, olha. Rapaz, o menino, ele tá correndo muito, hein. Rapaz, bichinho, pilotando, hein. Já era. Não, cara, não é que vai aumentar a sua memória, não é que você vai ficar com mais gigas de memória, mais memória RAM, mas você vai ficar com suas memórias RAM mais livres. Então elas não vão se esforçar tanto e você vai ganhar desempenho, entendeu? Mas vai lá, vê lá o vídeo lá, desbloqueia os núcleos do seu PC, aí ele vai pedir para reiniciar, você reinicia seu PC normalmente, entendeu? Aí, cara, pode crer que vai dar sucesso, você vai conseguir rodar de boa seu Asphalt 9, seu GTA 3, GTA 4, seu Creative Destruction, para você fazer uns X1 aí com a turma aí. E provavelmente tá aqui, conseguir rodar o seu Asphalt 9, para poder tá aqui, tirando X1 comigo. Ao vivo aqui, transmissão ao vivo na Dream Games. Ah, cara, eu ganhei, acho que foi um desses carros, assim, eu ganhei um, acho que foi uma Lamborghini cinza, esqueci até o nome dela, deixa eu ver se eu mostro, se eu baixo ela aqui. É até sacandanga aqui, quer ver? Série B, Série B, Série B, coisinha aqui, ó. Vem aí, esses. Ó, o Vulcano Classe S, para mim falta quase é tudo. Aí, já tá jogando já? Falei, quantos que falta para subir para a série? Ah, falta bem pouquinho para a série. Vai me subir para o ouro? Poder usar os carros mais potentes? Então, vai lá, faz o que eu falei, cara. Mas, primeiro, antes de ir, deixa o like na live, hein. Vamos agora com cinco vitórias. Bora lá. Aí, vai voltar que nem no asfalte. É, que eu vou jogar com quem? Eita, agora esquentou, chapa. Vou fazer igual no asfalte 8. Toda vez que eu fechar 10, aí eu ponho no título em busca de vitória X. Cara, eu gostei de correr com aquele carinha do carrinho lá, velho. É, que correu muito. É, que correu muito. Ah, já era. Perdeu. Que? Calma aí que eu... É, qual 17? Que eu não estou sabendo. O que que é? Qual, o que que é esse 17? 2017 é o que? PES, FIFA, Fórmula 1. O que que é? Explica aí pra mim, cara. O que que você está querendo... Qual é... Que jogo é esse que diz 17? Akura. Ah, você conseguiu pegar o Akura 2017. Caraca. Tá bom, hein. Tá melhor que eu. Põe uma porrada de carro a mais que eu, pô. Tá bom demais. Estamos com 6 vitórias, galera. 6. Faltar só 4 agora. Vamos lá. Agora vamos ver com o que eu vou jogar. Ah. Vamos ver... Ficar com esse cabra da peste aqui. Estou com 6 vitórias. Vamos fechar 10 hoje. Fechando 10 vitórias. A gente... Vai pra 11. É, rapaz. O negócio ficou brabo agora. O negócio vai correr muito. Caraca. Vou ter que ralar muito, hein. Só pra acompanhar. Vou ter que ralar muito, hein. Só pra acompanhar. Com os carros de bronze. Com os carros de bronze. Velho bronze, velho. Ah, é só dar nisso. O cara sumiu lá na frente. Tá bom. Um pouquinho a mais com vocês aqui. Curtindo. Tchau. 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 O que é isso? É só X1 É assim que... Eu gosto, cara, de X1 Eu gosto de X1 que aí você mora Que aí a turma vê quem é bom mesmo Você vai jogar um monte Tipo 8, é da hora também Eu não vou negar não, que é muito louco, mas Vai jogar um monte contra um Arrenca, aí o que acontece Você tá com um carro bem melhor Chega um, te dá a cacetada, já era Puf, acabou, fi De novo, eu vou jogar com esse aqui De novo, porque eu quero Quero economizar Os carros Para não ler, para os outros Carros, aí, para ver se de repente, né Era aquele tipo de corredor que você marca o cara, velho Não adianta O moleque é bom, hein Moscar, fi Tá na moringa Vai ser só headshot É, nunca mais acontece isso de novo Mosquei ali, cara E consegui cair de pé com o carro ainda Vai ser só headshot E aí E aí E aí E aí E aí Ah, caramba, eu sempre esqueço de ver, eu tenho que fazer essa lupa antes, cara, bate nele, não, cara, se eu rodar pra bater nele e ele se esquivar, já era, eu vou perder uns 2 segundos de diferença, já era, ou ele vai ficar na minha bota coladinho ou vai passar, então vamos usar de estratégia, já estamos com 7 vitórias, falta só 3 Pega ele, mãe, pega ele, pega ele, mano, pega Opa, pra apertar não vai, né, galera E aí 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 e batir de novo o meu dedo mais real isso é bem aí meu e rapaz é assim é que ele fechar esses 10 minutos a noite e aí o laranja do que errado e aí 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 e depois vamos fiz um mas já tô com a mente nada tá correndo muito e aí e aí e aí e lá galerinha só falta um cadinho e o que é que apareceu aqui novos pênios para obter e vai ver o que a gente ganhou e aí a minha moedas fiquei com dois piões na minha equipe mesmo e aí eu ganhei mais 50 vou estou com 130 bomolo e lá Tem que diminuir essa tela do chat aqui, cara Ela tá bem no meio da corrida Tá legal Agora pra cima Menino, deixa de ignorância Quando é que eu vou conseguir? Olha só o carro que o cara vai correr, velho Não sabia nem que tinha esse carro na lista Eita que menino violento De onde esse cara, hein? Vamos com 7 vitórias O que tá aparecendo eu não vou sair disso Vamos lá, vamos sim, vamos sim Tem que ter paciência É que eu tenho que terminar a gasolina Eu tô com a ideia de jogar com o carro até a gasolina dele acabar Pra depois pegar outro Então pode acontecer de pegar carros bem mais fracos Ou bem mais fortes Oh meu Deus, ainda faço uma merda dessa Pronto, já é lá Aí já era Eu até disse que eu fui lá Eu fui lá mosquei, cara Pega Pega ele, pega Pega ele, mãe Pega ele, mãe Só um pequeno vácuo Falta um ainda, galera Ainda tem que correr com esse carro mais um Cabelinho, vem Pronto, arrumei agora Arrumei até uma escora pra colocar o controle em cima aqui Minha cachorrinha chegou aqui Eu vou Aproveitar ele Ah, cura 2019 É aquele carro lá, é? Legal Cura 2019 O computador aqui tá aparecendo um cortador de grama Eita Ah, vai ser o próximo que eu vou pegar Vai ser esse carro E pela cor o cara já tá meio parinho Tá É, meu Pede feio Tá perdendo feio, menino Tá perdendo feio Ganhou várias Agora tá perdendo feio desse jeito Dá uma vergonha O cara já vai lá na frente Ah, cara Caraca Caraca, moleque Também que é o último Também que é o último Ai, cara? Ai, cara Caraca Fere e prata Tava jogando com o carro aqui Fica com esse aqui Só veio 6 cartas É suspeito falei que era caraca velho isso não é pra me terminar o jogo agora? é filho, não é qualquer um que tem esse carro subindo, ele tá ali completinho não velhinha, vai pra lá filho, não tá me atrapalhando aqui minha cachorrinha tá moldando controle aqui será que eu vi muito aqui Eu acho que eu vou fazer o que é 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 que é. Perlinha está querendo jogar para mim. 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 Perlinha está querendo jogar. Perlinha está querendo jogar para mim. Tá achando ele que eu não tenho instabilidade, não tá? E aí, bora, 8 vitórias. Luiz Gabriel Pires, Bezerra, salve, salve, seja muito bem-vindo à live, estamos aqui com 8 vitórias, a live termina com as 10, provavelmente, se não, se vocês quiserem eu estico aqui até, tenta ir logo partir para as 20 vitórias, é, na realidade é porque eu também estou tentando, estou jogando enquanto tem gasolina, né, gasolina ficou live, cadê o que, para lá, fez aqui, aí eu subi para o outro, fez o seguinte, eu vou terminar logo com o que é feito, beleza, 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 misunderstanding, Eu lembro quando eu jogava, eu só jogava com esse carro. Eita, meu Deus do céu, vou trocar de óculos, vamos ver um carro daquele tamanhão na minha frente, velhinha larga. Eita, meu Deus do céu. Não, não posso não, vai dar direção mais não. Não, não posso não, não posso não. Não, não posso não, não posso não. 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 É isso mesmo. Não, não é o que é? Não, não. Não, não posso 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 não. Não, não, não posso não. Não, não posso não. Não, não, não. Não, não posso não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não... Ah, vou fazer mais duas corridinhas. Eita, agora vai ser pega. Vai errar lá. Vai lá. Pega. Estamos com 12 vitórias, né, galera? Corredinha, alonga-te. Vamos já? Será? 13. Pronto. E aí, galera? Essa vai ser a saideira. Acho que também eu estou ficando sem gasolina. Saideira, vamos ver se tem gasolina mais uma. É. É a última mesmo. Vamos lá. A última corrida de hoje. Ah, Rocket League, cara. É aqui que eu nunca joguei Rocket League, cara. Eu vou tentar. Eu vou tentar sim. Oxi. Eu estava esses dias aí e eu baixei, cara. Só que aí eu estava com a placa antiga ainda. A placa até que está com o menino... com o neto da minha esposa. E ele não rodava a Rocket League. Mas eu vou trazer sim, cara. Eu vou trazer sim. Eu sou doido para jogar Rocket League. Eu sou doido. Eu sou doido para jogar contra o que a gente está. Yo sou doido para jogar contra ele. Eu sou doido para jogar contra ele. eu vou procurar para baixar aí oi olá errou olha o porquê que eu não gosto de ficar tentando quebrar o carro dos cara porque eu vou procurar isso não é que você erra fi já era o menino logo cedo é na hora que eu comecei a live ele falou assim quebra ele aí eu vou porquê que eu falei que não gosta de ficar quebrando os carros cara cara foi tentar quebrar o meu tomou na moringa mano é muito bom é os cara falou que é bom mesmo cara mano eu tenho eu tenho ps4 e 25 pratas cara nossa aí sim deve tá deve tá mais ou menos isso mesmo o cara toda da hora eu vou procurar velho vou procurar eu consegui vou fazer umas live aí de aí vê se eu você primeiramente vou ver se você jogar né e vai ser teste ao vivo mas eu já vou me despedindo aqui de vocês muito obrigado aqui pela paciência e pela presença de vocês peço encarecidamente que deixa aí seu like se inscreva no canal aquele abraço um cheiro e um queijo e tchau e aí